Motoristas autônomos podem ter direito à linha de crédito para manutenção dos veículos. E empresas de ônibus podem ser obrigadas a divulgar planilhas de custo. O Jornal da Lerge está começando agora. Motoristas autônomos podem ser beneficiados por programa do governo com a liberação de linhas de crédito para manutenção dos veículos e facilidades para emissão e regularização de documentos no DETRAN. O projeto foi aprovado pelo plenário nesta quarta. Acompanhe como foram as votações com a repórter Natália Vieira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram o projeto de lei que pretende garantir o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas nas escolas. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada e segue para a sanção do governador. É muito importante. Primeiro, porque você não combate o racismo, a intolerância e o massacre dos povos indígenas, só com lei e repressão. Você tem que criar uma cultura diferente daquela oriunda do escravismo colonial. Depois, porque é inacreditável que nós saibamos tanto da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, relevante, e pouco se ensina e se aprende sobre os povos africanos, a sua cultura, que fazem parte das nossas origens, e dos povos indígenas. O Rio de Janeiro pode ter um programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado. O objetivo é garantir direitos às pessoas que fazem uso de veículo particular para exercício da atividade profissional. Dentre as medidas previstas, está a criação de um canal de atendimento exclusivo no DETRAN e a viabilização de uma linha de crédito através da Agência Estadual de Fomento, AGRIO, para a reforma dos veículos e aquisição de equipamentos de proteção. A proposta do deputado Luiz Paulo foi aprovada e segue para a sanção do governador. A pandemia revelou um mundo absolutamente diferente, onde os profissionais autônomos motorizados passaram a ter uma função mais relevante ainda, que seja nas entregas de delivery, que seja mesmo na área do transporte. Então, esse programa visa amparar os trabalhadores autônomos motorizados de carros, vans, combis e motos. Outro projeto analisado pretende oferecer uma maior proteção para o consumidor filiado às associações e cooperativas de autogestão de planos contra riscos patrimoniais. A proposta obriga as cooperativas a deixarem claras as regras do rateio de despesas. O texto de autoria do deputado Dr. Deodalto foi aprovado e segue para análise do governador. Os deputados votaram ainda o projeto que cria mecanismos de combate ao assédio sexual às mulheres dentro de instituições de segurança pública. A proposta do deputado Renato Zaca recebeu duas emendas e retornou às comissões. A gente sabe que sempre acontece, eu tenho várias denúncias hoje, e aí a gente está apurando a fundo, a gente não está deixando passar nada de graça. A gente está tendo denúncia de assédio, a mulher não cede, vamos dizer assim, é transferida. Ela trabalha num local, quando a gente vai ver, trabalha em outro, totalmente longe. Então eles vão usando o regulamento, vão usando o critério, vão usando o chicote do militarismo, ou do que seja, para quê? Para ficar tudo do jeito que eles querem. Ah, vai ser do meu jeito, tem que ser assim, a gente não está mais nessa época, né? Nesta quarta-feira também foi discutida a proposta de criação do fundo pró-esporte. A ideia do deputado Rodrigo Morim é valorizar os atletas de alto rendimento e incentivar a prática esportiva por crianças e jovens, principalmente aquelas em situação de risco. A matéria foi aprovada e retorna em segunda discussão. Criadores de animais domésticos que façam reprodução e venda podem ter que apresentar certificado de pedigree emitido por instituições reconhecidas. De acordo com o autor da proposta, deputado Coronel Salema, o objetivo é valorizar a criação de animais de raça pura utilizados, por exemplo, para guarda, policiamento e terapia. O texto foi aprovado e retorna em segunda discussão. Os deputados analisaram também o projeto de lei que cria o Programa de Acessibilidade à Informática. A proposta do deputado Márcio Canella vai permitir que a população utilize de forma gratuita os laboratórios de informática das escolas da rede pública do Estado. Além disso, o texto prevê a instalação de computadores com internet em locais como terminais rodoviários, estações de trem, metrô e barcas. A matéria recebeu oito emendas e retornou às comissões. E os síndicos dos condomínios comerciais e residenciais podem ser obrigados a colocarem cartazes e placas nas áreas comuns de circulação dos edifícios e formando os canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra crianças e adolescentes. A proposta foi aprovada e pode se tornar lei. Empresas e consórcios que operam o transporte coletivo rodoviário urbano e intermunicipal podem ser obrigados a divulgar as planilhas de custos com informações detalhadas como, por exemplo, despesas com pessoal, manutenção, equipamentos e impostos. O projeto da deputada Zeidã recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. As informações sobre os custos da cadeia tarifária que compõem o valor das passagens devem ser publicadas periodicamente nos meios de comunicação oficiais e sites das empresas para que possam ser consultadas pela população. O projeto é constitucional, é de muito boa qualidade, ele está respaldado no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da transparência, mas quando ele coloca transporte urbano tem que fazer a distinção, porque o Estado só tem competência para legislar sobre transporte intermunicipal. Transporte urbano municipal, não. Então é uma correção da emenda do projeto e do artigo 1º para que fique a terminologia correta. Transporte urbano, transporte intermunicipal. Essa é a modificação. Um outro projeto de lei votado, o da deputada Marta Rocha, altera a lei que autoriza o governo a colocar informações em braile nos terminais rodoviários. Esse projeto prevê, é na verdade permitir que a pessoa com deficiência na questão visual possa ter todas as informações necessárias para o seu deslocamento de uma forma segura. É por isso que a gente solicita que nos espaços, seja do metrô, do transporte rodoviário ou do transporte aquaviário, a gente tenha informações em braile para que possa atender exatamente a população com deficiência visual. Também foi discutida a proposta do deputado Sérgio Fernandes, que altera o nome da estação Jardim de Alá da linha 4 do metrô no bairro do Leblon, para Jardim de Alá, Paulo Gustavo. Na verdade, toda a homenagem que for encaminhada nessa casa como proposta dos deputados ao humorista Paulo Gustavo, que faleceu tragicamente por conta da Covid, será muito bem-vinda. Essa proposta do deputado Sérgio Fernandes, na verdade, é um símbolo num local importante, no Leblon, a estação do metrô, mas o mais importante disso tudo é a singela e importante homenagem feita ao humorista Paulo Gustavo, que merece de nós, dessa casa, toda a deferência e toda a referência possível. Por isso, parabéns, deputado Sérgio Fernandes. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, a CPI das Crianças Desaparecidas vai ouvir representantes do Conselho Tutelar. Também às 10, as comissões de Educação e Ciência e Tecnologia realizam audiência conjunta sobre o Hospital Universitário da UFRJ e as consequências da atuação da empresa EBSER para a educação e a saúde no Estado. E ainda às 10 horas, a Comissão de Servidores Públicos se reúne com aprovados em concursos que ainda aguardam convocação do governo do Estado. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. e até amanhã.